Um protocolo básico, me chega um paciente na clínica com problema de articulação, ele se queixa de dor, de estalos, apertamento, o que devo fazer com esse paciente? Medicar? Fazer uma placa para ele direto? Dizer que vou resolver o problema dele? Enfim, quando me chega um paciente desse, normal, que chega todos os dias na clínica para a gente, qual é a conduta que a gente deve adotar? Então, passo a palavra para o professor Steschmann. O que acontece quando o paciente nos procura? O que a gente pode dizer? Mais de 90% dos pacientes nos procuram porque eles têm dor. A grande queixa do paciente hoje é dor. Antigamente, nós fazíamos essa confusão com relação à dor, que era uma questão de oclusão, a gente pensava assim. Isso há 30 anos atrás. Mas as coisas foram evoluindo, elas continuam evoluindo. Então, estamos sempre em constante mudança. Então, basicamente, o paciente chegou no nosso consultório com dor. Que tipo de dor? Uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, uma dor na face, uma dor que ele já tem há muito tempo, mas essa dor agora está um pouco pior nos últimos seis meses, no último ano. Essa dor está incomodando um pouco mais o paciente e ele nos procura. Então, o que nós sempre costumamos dizer dos nossos alunos, nos cursos que nós damos, nas palestras que nós participamos, nas mesas redondas, enfim. O que nós costumamos dizer? Nós, primeiro, precisamos estabelecer um diagnóstico correto para o nosso paciente. Então, nós precisamos fazer uma diferenciação. Se eu tenho uma dor, que nós dizemos, uma dor nociceptiva ou uma dor neuropática. Eu acho que a grande pergunta que nós temos que fazer, e de uma forma bastante clara, é se é uma dor na periferia ou é uma dor interna, dentro do sistema nervoso central, seria uma dor neuropática, tipo uma nevralgia, tipo a nitrogênio, ou outro tipo de dor, como essas características de queimação, de choque elétrico, dores mais fortes, dores lancinantes. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é diferenciar. Se eu estou diante de uma dor neuropática ou uma dor nociceptiva ou somática. Se eu estou diante de uma dor nociceptiva ou somática, quais são as características principais delas? Normalmente, elas são dores moderadas. Elas não são dores lancinantes, não são dores excucientes, não são dores que o paciente nunca teve. Essas dores nociceptivas, que a gente costuma dizer, ou somáticas, elas são dores de uma intensidade moderada. Elas têm algumas características importantes. Se o paciente preencher essas características dessas dores nociceptivas, e eu chegar à conclusão que esse paciente tem uma provável dor de origem temporomandibular, uma dor que eu tenho os músculos envolvidos, eu posso trabalhar com uma medicação, eu posso trabalhar com algumas técnicas de relaxamento, desde a primeira consulta. Agora, se o paciente tem uma dor mais forte, uma dor que ele nunca teve, eu digo sempre para os meus alunos, acendam a luz vermelha, porque nós estamos diante de um paciente ter um problema mais grave, um problema mais sério. Não estou falando em termos de sofrimento de uma dor crônica, não é isso. Eu estou dizendo que ele pode estar, inclusive, risco de estar sofrendo um acidente vascular cerebral, ele pode estar fazendo um infarto agudo no miocardio. Então, eu acho que são situações que a gente precisa estabelecer. Primeiro, estabelece corretamente o diagnóstico. Se a característica da dor do paciente for uma dor músculo-esquenética, ele está vindo a primeira vez no meu consultório, eu provavelmente vou trabalhar com alguns exercícios, algum tipo de educação, alguma medicação para aliviar o sofrimento. E agora, o importante de tudo isso é estabelecer o diagnóstico. Não sei se eu for claro, Jonas. Sim. O que eu comento é que eu já escutei muito de alguns profissionais, em que eles comentavam. Quando chega um paciente com dor na sua clínica, não dê medicação, porque a medicação vai mascarar vários sintomas que são importantes para você diagnosticar melhor e coisa e tal. E você comentou agora que você pode, na primeira sessão, já dar medicação para esse paciente. É isso mesmo? No computador, por enquanto. Bom, assim, o que eu estou tentando dizer e espero deixar isso bem claro. Eu posso me indicar desde que eu tenha estabelecido o diagnóstico. Se eu estabelecer corretamente o diagnóstico, não há por que eu não me indicar na primeira consulta. Agora, se eu tiver alguma dúvida a respeito do diagnóstico, do que aquele paciente tem, dentro do que nós chamamos de processo do diagnóstico, eu prefiro, aí sim, nessas situações, eu prefiro trabalhar numa proservação, entendendo melhor o caso, antes de fazer qualquer tipo de prescrição. Então, quando nós estabelecemos o diagnóstico diferencial, por exemplo, o paciente tem uma queixa de dor na região da articulação, eu faço uma anestesia infiltrativa, a nível do nervo auricotemporal, por exemplo, e eu anestesia esse paciente e passa completamente a dor. Então, se eu fiz esse diagnóstico diferencial, que essa dor tem origem nessa região da articulação, o cortamento dita, e eu, com a anestesia infiltrativa do auricotemporal, eu consigo estabelecer o diagnóstico. Ah, então esse paciente está com uma inflamação com a articulação. Eu fiz um exame clínico, eu palpei a articulação, a região réplica discal, esse paciente tem um processo inflamatório, então eu posso trabalhar com o inflamatório, para ele, um analgésico. O paciente, eu faço o exame do paciente, identifico alguns pontos negativos, miofaciais, faço um agulhamento, ou faço uma infiltração anestésica, que é eu particularmente, e a dor do paciente passa completamente, eu posso associar ao meu trabalho, um relaxante muscular, algum tipo de exercício, de atividade física. Então, veja bem, para fazer qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de tratamento, eu tenho que ter estabelecido o meu diagnóstico. Se eu não estabelecer o diagnóstico, eu não posso começar a tratar. Vou fazer uma analogia com a odontologia. Eu vou fazer algum procedimento odontológico, antes de ter o diagnóstico? Não. Vou pegar um tratamento, o paciente tem uma odontologia, está com uma dor forte no ventre. Eu vou fazer os testes de vitalidade, inicialmente. Eu tenho que estabelecer o diagnóstico, para saber qual é a conduta terapêutica que eu vou adotar. Espero que tenha ficado claro. Perfeito. Super claro. Vamos conversar aqui agora, sobre outro tipo de paciente. O paciente que não vem com dor de ATM, mas que ele vem com dor articular. Qual é a conduta para um paciente com dor articular, e não conduta de dor muscular? Não. O paciente que não vem com dor articular, mas que ele vem com dor articular. Bom, novamente, saímos um pouquinho do ar, na hora que eu vou responder. A pergunta que o Jonas tinha me feito era a respeito do paciente com uma dor articular. Eu, na outra resposta, talvez eu tenha me adiantado um pouquinho. A dor articular, o melhor diagnóstico que eu posso fazer é com a necessidade infrativa do nervo olímpico temporal. Porque é o nervo que nerva a articulação, o tempo do articular. Outro dado bastante importante quando eu tenho um problema articular é na própria palpação articular. Eu, quando eu palco sobre a articulação, eu posso estar diante de uma cartulite, quando eu palco atrás, na região intra-auricular, eu posso estar tendo uma reto de cito, por exemplo, e muito difícil de separar isso clinicamente, cartulite, cirurgite, reto de cito, isso aí é acadêmico, mas importa que o paciente tem uma dor na articulação. Então, vejam bem, nesses casos, se eu tenho um processo articular envolvido, é a melhor recomendação que nós damos. Estabelecer o diagnóstico, então, eu tenho que fazer algum tipo de alívio desta articulação. Posso trabalhar com uma medicação de um fármaco de ação intra-articular que tenha um efeito articular melhor, e, ao mesmo tempo, se for possível, posso fazer algum tipo de alívio na articulação. Fazer uma placa anterior, um tipo de um fanpatot, por exemplo, para esse paciente. Posso fazer qualquer tipo de alívio em particular. Normalmente, quando o paciente está diante desses problemas articulares não causados por um macro-trauma, por um acidente, a conduta é extremamente conservadora, é uma conduta que você vai ter o curso natural dessa dor, e se você tomar as atitudes adequadas, esse paciente vai evoluir muito bem, ele tem uma evolução bastante ampla. Agora, se essa dor articular tiver a origem de um macro-trauma, um acidente, uma queda, onde ele bateu o queixo, ele sofreu algum tipo de dano, nós podemos estar diante do que nós chamamos intra-articularmente de uma hematrose. Eu tenho extravasamento do plasma sanguíneo dentro da articulação. Nesse momento, a melhor conduta, e tem vários trabalhos, inclusive tem uma revisão sistemática falando sobre isso, seria uma conduta, seria o que nós trabalharíamos com uma artrocentese, seria uma lavagem intra-articular. Essa seria uma conduta desde que o paciente tenha tido um macro-trauma e que você presencia, você tenha a presença de um edema intra-articular. Então, nessas situações, o recomendado aí seria um procedimento mais de uma lavagem articular para você poder eliminar aquelas toxinas formadas. Ah, não fez nada. Tudo bem. Só que eu costumo sempre dizer assim, sangue fora dos vasos é tóxico, é um agente irritante. E é um agente irritante em particular. Então, pode ser que futuramente, esse paciente venha ter um tipo de sequela, algum tipo de problema, que nem será identificado com esse trauma. Mas, esse procedimento é um procedimento de baixíssima morbidade, praticamente, não tem risco nenhum. É um procedimento que os dentistas podem fazer, desde que, lógico, tenha conhecimento do próprio consultório. E eu, particularmente, não faço mais de caminhamento que a gente já fez hoje. Eu tenho um pessoal da Buclapxilo que, eventualmente, precisa fazer isso e encaminho para ser feito. Agora, é importante dizer, é um procedimento que deve ser feito nos casos de visórdios intarticulares causadas por trauma nas primeiras 48, 72 horas no máximo. Depois disso, não adota mais. Ok, muito obrigado pela resposta. Fou bem claro a conduta. A artrocentrese já fizemos algumas vezes e o resultado é muito bom. O paciente sente um alívio, melhora a facilidade de abertura, é interessante e é bem fácil de fazer, não é difícil, não. Por exemplo, falando um pouquinho sobre o curso online. A gente está desenvolvendo um curso online e me ocorreu agora exatamente isso. Vamos abordar também essa parte de artrocentesimo curso, de como se faz e dar um exemplo clínico disso. O que você me fala sobre o curso online, Steshman? Por favor. Vamos ao curso online. Veja, das áreas da odontologia, talvez a área que melhor se encaixe para os cursos online seja a área da disfunção e da dor orofacial. Porque, diferente das outras áreas da odontologia, a dor orofacial, as disfunções temporomandibulares, elas não são intervencionistas. A gente usou o exemplo até da artrocentese. Mas quantos por cento isso nós fazemos? É traço, não chega a meio por cento dos pacientes que procuram a gente. Então, é um por cento, talvez. Lógico, se você for um serviço de buco maxilofacial, você vai ter um índice maior, é óbvio. Mas, no nosso serviço, que é um serviço ambulatorial, raramente vai chegar um paciente que recém caiu ou com trauma recente. Isso aí, ele vai ter esse procedimento direto no hospital. Ele normalmente vai acontecer e não a nível de consultório. Agora, voltando um pouquinho à questão do curso online. Eu acho que, de todas as áreas da odontologia, essa nossa área é que melhor se encaixa para isso. Por quê? Porque ela tem muito mais conceitos, ela é uma área que necessita de um conhecimento prévio, muito importante, um conhecimento teórico mesmo. E o fazer é muito simples. Você tem, o que você tem como recursos terapêuticos para fazer? Você tem acupuntura, você tem agulhamento seco, você tem eletroterapia, tem laser, enfim, você tem toaca, você tem as eventuais infiltrações anestésicas, você pode ter alguns procedimentos invasivos, ditos invasivos como a trocentese, vidro-atroscopia, a tutoria funcional, que eu acho que já são tratamentos mais especializados. Mas, mais de 90% do que se faz com o paciente com dor facial, com disfunção, tem a ver com o diagnóstico. Então, eu costumo dizer assim, nessa área, nós temos um processo de diagnóstico. Então, os nossos alunos, qual seria a intenção? Eles iriam, trairiam os casos clínicos, nós discutiríamos os casos clínicos, procuriam algumas soluções e mostraríamos quais são as soluções, quais são os caminhos que ele poderia utilizar. No nosso próximo encontro, daria retorno, olha, melhorou, não melhorou, aconteceu isso, não aconteceu. Em alguns casos, quando a gente tem uma origem temporomandibular, nós costumamos conseguir um protocolo, protocolo, há mais de 10 anos, a gente segue o protocolo, já que o estado trabalhado. Então, às vezes, eu vou pedir para esse nosso aluno online, ele me mostra os modelos, traz um modelo do paciente, traz uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, e nós podemos ter uma discussão muito mais efetiva do que quando você tem uma questão técnica envolvida, como é que você vai fazer, por exemplo, um tratamento endodôntico online. É possível, teóricamente, lógico, mas a nossa área em particular, ela se preza mais para esse tipo de discussão. Então, a odontologia, uma endodontia, uma periodontia, uma própria odontia dentística, é sempre possível fazer online, mas eu acho que a área da discussão ligador tem um encaixe perfeito para a gente ter essas discussões online. Então, a gente está programando um curso online para os alunos, onde será uma coisa bastante dinâmica, uma coisa muito interativa, a gente podendo discutir de uma forma muito honesta, muito clara a nossa experiência com relação aos pacientes e algumas modalidades terapêuticas que podem ser testadas. Seria. Para os colegas que estão começando a DTM, qual o melhor caminho para seguir dentro dessa especialidade, pensando que esses colegas trabalham com ortodontia, com implante, com prótese, como seria, como que a DTM, como que a especialidade de dor orofacial, disfunção temporomandibular interatua com estas áreas todas? Essa é a questão. E a gente finaliza hoje. já voltamos aqui. Excelente pergunta, Jonas, vou te agradecer pela pergunta. Se a gente tivesse combinado as perguntas, com certeza, essas seriam uma excelente pergunta para nós termos combinado. Como a gente está fazendo efetivamente online, sem ter combinado as perguntas, a gente quer agradecer, porque muitas pessoas confundem ainda hoje a parte de dor e de disfunção com questões de oclusão. Não que as questões de oclusão não sejam importantes, elas são extremamente importantes, elas fazem parte da oncologia, a oclusão me diz aonde começa o movimento mandibular, então a articulação vai estar envolvida nesse movimento mandibular propriamente. Mas, o que é importante a gente esclarecer, cada, como a gente diz aqui no Brasil, cada macaco no seu galho, oclusão, disfunção e dor. Podem estar interrelacionados ou podem estar totalmente separados. Dentro da oncologia, a grande confusão que existe é assim, o que eu vou fazer e qual a disfunção? Veja, a disfunção serve hoje, a disfunção e a dor facial. Primeiro a dor, eliminar o sofrimento do paciente. Então, nós sempre costumamos dizer assim, precisa fazer, a primeira coisa que nós temos que fazer, aliviar a sintomatologia do nosso doente. Muito bem, esse paciente está com dor e eu preciso deixar esse paciente com dor. Que tipo de dor esse paciente tem? Ah, é uma dor músculo-esquelética. Ah, muito bem, é uma dor músculo-esquelética que tem origem em tempo mandibular. Então, ela pode ter origem nos movimentos mandibulares, pode ter origem nas funções do sistema estomaculimático, na afinação, na redução, na respiração, até na machinação. Muito bem. Então, nesses casos de origem dentro mandibular, que eu vou precisar de uma estabilidade ortopédica, a área de disfunção e dor ela não está implicada, ela deve vir antes do procedimento odontológico reabilitador. Então, eu digo assim, nós temos três máximas, alívio de sintomatologia, equilíbrio neuromuscular e estabilidade ortopédica. Aonde entra a disfunção? Na parte de alívio da sintomatologia e do equilíbrio neuromuscular. Aonde entra a odontologia normal, a odontologia das especialidades de reabilitação, por exemplo, a odontologia, a prótese, a cirurgia otoginática, o ajuste oclusal, tudo isso entra no quê? No equilíbrio neuromuscular. Agora, eu só posso, desculpe, isso entra na estabilidade ortopédica. Agora, eu só posso chegar na estabilidade ortopédica se eu tiver um paciente equilibrado. É mais ou menos assim, eu não posso injeçar o braço se esse braço está luchado. Eu não posso tomar, ter algum tipo, alguma atitude se eu não posicionar adequadamente o meu paciente. E muitas vezes, esse processo articular, esse desconforto articular, essa carga na musculatura ou mesmo as alterações articulares leva o paciente a ter uma série de problemas e depois você faz um trabalho de rehabilitador antes de estar com esse paciente em equilíbrio e o que, qual é a sequela que nós temos? Nós estamos perpetuando um problema que o paciente já tem. Então, recordando o que eu acabei de dizer, alívio de sintomatologia, equilíbrio neuromuscular e estabilidade ortopédica. Quem dá estabilidade ortopédica as especialidades ortopédicas? Quem dá alívio de sintomatologia e busca equilíbrio neuromuscular? Um especialista em disfunção temporomandibular ou conhecedor da disfunção temporomandibular, da dor orofacial, ou estudioso, ou entusiasta na sala? Espero ter sido claro. Jonas, qualquer coisa me corrija. Ok, claro. Então, para entender um pouquinho mais dessa situação, o clínico, o ortodontista, o protesista, com uma base razoável na parte de dor orofacial, eles mesmos podem resolver muitas situações. Imagino. Porque ele pode ficar com esse paciente que chega com uma dor e dá o alívio inicial para esse paciente, pode desenvolver o tratamento inicial para começar a equilibrar esse paciente e, às vezes, nem necessita do especialista em articulação temporomandibular, mas ele, profissional, ortodontista, protesista, enfim, eles podem também desenvolver essa parte. E eu acho que é bem esse o caminho mesmo. Hoje em dia, com tantas possibilidades que a gente tem de conhecimento, de aprendizagem, de aprender a desenvolver os tratamentos, esse é um tratamento que a gente pode adotar dentro da nossa clínica. E os casos mais complexos a gente pode encaminhar, mas dá para o profissional, o dentista mesmo, assumir muitos desses tratamentos. O que você acha disso? uma parte, mas eu consegui entender mais ou menos o que você estava dizendo, que saiu do ar aqui para avaliar. A maioria dos casos pode ser resolvidos pelo dentista clínico, desde que ele tenha conhecimento, o mínimo de conhecimento necessário. E a gente diz assim, quando é que você vai tratar o paciente sem se preocupar com o equilíbrio neuromuscular e nem de sintomatologia. Normalmente são pacientes sem dor que você abre e fecha a boca e tem os movimentos mandigulares preservados, então ele abre e fecha a boca sem fazer nenhum tipo de desvio, não tem clipe articulado. Então nessas situações o clínico pode tratar normalmente. O clínico vai tratar, vai fazer o procedimento ou o ortodotista ou o protesista e não vai se preocupar com nada. Se o paciente apresenta algum tipo de clipe, algum tipo de desvio, algum tipo de dor muscular, é basicamente se ele tiver algum conhecimento, hoje o conhecimento como eu peguei o finalzinho do que o Jonas estava dizendo, o conhecimento está disponível através de cursos online, através de livros, através de entrevistas na internet, ele precisa fazer o que? Ele precisa separar as informações reais, as informações verdadeiras das falsas informações e das simplificações do tratamento. Então, ele estabeleceu um bom processo, ele tem um diagnóstico, ele fechou o diagnóstico, tem uma suspeita diagnóstica, não precisa ser especialista, não precisa ser nenhum experto no assunto para diferenciar uma dor mais intensa de uma dor menos intensa, uma dor músculo-esquilética ou uma dor neuropática, por exemplo, a nebrogia do trigênio, por exemplo. Então, você vai entendendo que a maioria dos casos, graças a Deus, eles podem ser resolvidos no próprio consultório, sem muita, sem muito aparato, sem grandes aparatologias, sem grandes equipamentos, bastando sim, escute o seu paciente, a consulta odontológica é fundamental. Aí você consegue entender o que tem no paciente. E fazer um alerta aos nossos colegas mais jovens, aos nossos colegas recém-formados, assim, tenham cuidado em ouvir o paciente de vocês. Prestem atenção no que diz o paciente e queiram fazer menos. Não precisa chegar no consultório e fazer uma limpeza. Não precisa chegar no consultório de já tentar fazer uma restauração. Entenda o que esse paciente tem e a partir do entendimento do que esse paciente tem, você vai propor sim um plano de tratamento, aí você vai executar as necessidades. Agora, se o paciente chega com uma dor e essa dor tem uma dor de 20 anos, uma dor de 15 anos, você sabe que além de você ter uma disfunção, por exemplo, você tem uma outra patologia chamada dor crônica. então você tem que tratar essa dor crônica independente do paciente, da disfunção que esse paciente tem para não perpetuar esses casos. Agora, todo o conhecimento hoje está disponível, então basta nós estudarmos um pouco, nós nos orientarmos a respeito das melhores bibliografias, dos melhores livros, sempre nós aqui no Brasil, nessa área a gente tem pesquisadores de ponta, de renome internacional, livros excelentes, excepcionais, toda hora tendo coisas bastante boas e sem um milagre, sem buscar a solução simplista, facilitadora e não usar sempre a mesma ferramenta para tratar todos os pacientes. Entendo que os pacientes, cada paciente tem seu arsenal de problemas. Então, vamos individualizar esse tratamento, não é placa para todo mundo, não é acupuntura para todo mundo, não é agulhamento seco para todo mundo, não é infiltração para todo mundo, não é medicação para todo mundo, nós precisamos sim ter todas essas ferramentas no nosso arsenal terapêutico para poder oferecer para aquele paciente que vem tendo algum tipo de distúrbio ou alguma patologia já instalada, nós procuramos ter com esse paciente a melhor forma de tratá-lo. Nós precisamos tratar desse paciente com todas as ferramentas que nós temos, que a ciência disponibilizou, que foram testadas e experimentadas. E não ficar buscando arsenal terapêuticos maravilhosos ou, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, se eu tenho um martelo como ferramenta, tudo que eu enxergo é um prédio. Está certo? Espero ter esclarecido, a pergunta não ter fugido muito, porque eu peguei o finalzinho da tua pergunta, vamos. Sétima. Perfeito. Compreendido. Agora, o Eric está perguntando o que é o agulhamento seco que você comentou algumas vezes durante a apresentação. Eric, o agulhamento seco não é nada mais, nada menos de uma forma bem simplista. Quando nós fazemos o exame de nossos pacientes, nós encontramos pequenos nódulos na musculatura. esses pontos são extremamente doloridos e além de serem doloridos no local, muitas vezes eles referem doido em outras regiões. E uma das técnicas preconizadas é o agulhamento desses pontos. Você pode agulhar com anestésico, usando anestésico, ou simplesmente com o efeito da ponta da agulha, você trabalha nesses pontos, divididos pontos negativos. pontos negativos dos miofasciais. Então, a técnica do agulhamento seco, hoje, ela é desenvolvida com as agulhas da acupuntura. Antigamente, a gente fazia sem a injeção, você pegava uma seringa cargulha normal, com uma agulha na ponta, e você agulhava aquele ponto negativo. Hoje, está fazendo isso com as agulhas da acupuntura. Isso difere da acupuntura tradicional, porque a acupuntura tradicional não trata só o ponto, não vai tratar aquele ponto negativo. Vai trabalhar aqueles pontos específicos da acupuntura, vai ser uma coisa mais sistêmica, tem aquela parte da medicina oriental, a gente precisa compreender isso também, e você pode, normalmente, com a acupuntura, você vai equilibrar esses mundianos, esses elementos do nosso paciente. Não, no caso do agulhamento seco, você está fazendo alguma coisa mais localizada. Ok. Sérgio, muito obrigado pela entrevista de hoje. Acho que ficou claro o que é o agulhamento seco. E se tem mais alguma pergunta que eu queira fazer, por favor, aproveita agora o Steschmann, que a gente já vai finalizar a nossa entrevista de hoje. O tempo já está passando e já estamos aqui a 45 minutos. Jonas, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer aos colegas que estão nos acompanhando, estão ouvindo a entrevista, e dizer que a gente está sempre aberto a tentar esclarecer de uma forma bastante clara, bastante objetiva. Tudo o que nós procuramos dizer são baseados, tudo o que nós afirmamos e colocamos, normalmente é baseado em evidência científica, mas sem descartar a nossa experiência profissional, a nossa experiência com os pacientes. Nós temos um serviço dentro da Universidade que funciona desde 1999, oficialmente ele já tem 11 anos, tem de funcionamento 13, mas oficialmente ele existe há 11 anos, onde a gente atende uma grana muito grande de pacientes. Então, nós alinhamos a ciência com a prática, com a compressão dentro de uma interdisciplinaridade. Então, o nosso curso tem uma previsão de ter um início de ser mais um movimento no final do mês de junho, porque dá um pouquinho de trabalho para a gente formatar e essa interatividade a gente vai aprendendo a lidar com ela. Então, nós estamos programando para o final do mês de junho, de junho, na segunda quinzena de junho, para ver se nós conseguimos ter esse curso bem formatado e disponibilizado a todos. E agradecer aos colegas que estão todo esse tempo escutando a gente. Quero agradecer ao Eric aqui que colocou no chat as respostas para as que o Sérgio fez, foram claras para ele e os nossos colegas que têm outras perguntas podem enviar por Jonas e a gente vai estar procurando sempre estar respondendo essas perguntas. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos e obrigado pelo carinho desprendido nesse momento. Ok, maravilha, muito obrigado, Sérgio. Sempre brilhante a apresentação e bastante esclarecedora. Agradeço a presença dos colegas que participaram hoje e solicito a vocês que enviem aos seus amigos, aos seus colegas dentistas também a informação do autoligado.net, nosso site, nosso blog, que tem sempre informação interessante e vocês podem lá se registrar para estar sempre recebendo informação de novas entrevistas e de novas informações da área de odologia, de dor orfacial que a gente vai estar sempre disponibilizando. Só comento que estamos com o curso da Universidade de Nova York para o mês de setembro em língua portuguesa. Então, aqueles interessados em participar do curso de ortodontia, entrem em contato comigo que a gente está organizando os grupos. A informação você encontra em jonasferreira.eu de ortodontia.eu Aí você vai encontrar a informação sobre o curso da Universidade de Nova York. Vai ser um curso muito bom e de um conteúdo impressionante. Ok. Obrigado a todos. Se não tem mais nenhuma pergunta, vamos finalizando por aqui e até a semana que vem. Obrigado e boa noite.